Programa do Rubão, direto da redação, trazendo pra você as últimas notícias do mundo da política. Secretário Elpidio Nogueira comemora a chegada de dois novos equipamentos para a Secretaria de Desenvolvimento Humano da cidade de Fortaleza. São dois ônibus adaptados para as pessoas mais necessitadas da cidade de Fortaleza. Veja o que falou o secretário. Meus amigos de Fortaleza, aqui é o Elpidio Nogueira, secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Quero compartilhar hoje com vocês uma alegria muito grande que nós estamos vivendo aqui. Recebemos dois ônibus do Ministério do Desenvolvimento Social e aqui vai o meu abraço muito especial ao ministro Osmar Terra, que atendeu o nosso pleito e mandou os ônibus aqui pra Fortaleza. Olha aí gente, aqui não é brincadeira não, são dois ônibus especiais pra gente trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade aqui na cidade. Placa oficial do governo brasileiro e uma coisa especial para cadeirantes também. Uma surpresa pra vocês cadeirantes aqui de Fortaleza, nós vamos fazer uma linha de ônibus onde aqueles cadeirantes que queiram ir tomar banho no praia acessível, nós vamos lançar já no próximo sábado a primeira viagem cruzando do centro da cidade lá para o praia acessível. Então, vem comigo conhecer o nosso ônibus aqui. Já o prefeito Roberto Claudio está nas ruas da cidade de Fortaleza. Quarta-feira, dia 24, esteve presente nas ruas do bairro da Palpina, regional 6, com o deputado estadual, deputado Fernando Hugo e o vereador Renan Colares para a verificação de obras na região da Palpina. Veja um pouco desta visita do prefeito Roberto Claudio. Eu estou aqui hoje ao lado do deputado Fernando Hugo, do vereador Renan Colares, aqui no bairro da Palpina. Também registrar a ausência do vereador Gardel, me ligou, está em Parambu, não pode estar presente hoje, está com a família lá, mas também está aqui de espírito aqui, nesse momento. A gente está aqui, viu, aqui hoje para poder fiscalizar as novas ações de pavimentação. Além das ações de tapa-buraco, que já se iniciaram, já há dois meses pelo menos, a gente está com 25 carradas sendo transportadas todo dia só para tapa-buraco. Além dessas ações, a gente começa essa semana as ações de implantação de novo pavimento. Em alguns casos, inclui fresa, que arrancar o pavimento velho para implantar o pavimento novo, ou, como no caso da Palpina, apenas implantar o pavimento em cima do calçamento. A gente está fazendo aqui na Palpina hoje três ruas, a 25 de dezembro, a 1º de abril e a perolina. O prefeito de Calcaia, Naomi Amorim, é só alegria. O antigo sonho da comunidade de Calcaia era a reforma da estrada velha do Icaraí. Essa estrada que sai do centro do centro de Calcaia e vai até a região litorânea estava totalmente prejudicada por conta do tempo e por conta das últimas chuvas que foram muito fortes no estado do Ceará. Prefeito Naomi, juntamente com a deputada estadual, Érica Amorim, e o secretário Nelson Martins deram início às obras de recuperação desta via tão importante para este município. Veja imagens do prefeito Naomi Amorim. Estamos aqui na estrada velha do Icaraí, hoje, junto com o secretário Nelson Martins, o Fintino, que é secretário de governo, e agradecer aqui ao governador Galito Santana por estar hoje aqui, concedendo aqui para nós essa ordem de serviço, acionando essa ordem de serviço aqui, dessa estrada velha do Icaraí. As pessoas cobram da prefeitura, a gente foi até o governo do estado, junto com a deputada Érica Amorim, e graças a Deus, hoje está saindo, foi dado a ordem de serviço, já está as máquinas trabalhando aqui, as placas estão fazendo drenais, porque essa estrada vai ser toda recuperada com drenais. Então, eu quero aqui agradecer e dizer que a gente vai estar sempre lutando, e também ter essa boa relação com o governo do estado, para que a gente consiga trazer outras obras para o município Calcaia, recuperar várias obras aqui no nosso município. Essas foram as notícias direto da redação aqui do Programa do Rubão. Acesse o site www.programadorubão.com.br e fique ligado nas principais informações do mundo da política.